We got glasshead activity on Furman Street, requesting backup, over? Come on, Brisa, there's nothing we can't handle. Stop the headcount. Ih, caramba, galera. E aí, como é que vocês estão, beleza? Dessa vez eu tô aqui trazendo um novo jogo Shatterline. É um jogo de FPS, hope, PVP, baseado em expedições. E, cara, eu tô curtindo esse jogo. Eu tô trazendo a intro dele aqui pra vocês. Depois a gente vai tá dando uma jogada no multiplayer dele. E ele é feature player, mano. Nice team. Qualquer um pode baixar. E, porra, eu vejo potencial nos jogos assim, né? Talvez eu faça umas lives dele no futuro. Mas nesse vídeo aqui eu vou tá só trazendo o começo dele. Aparentemente a história do jogo é que a gente tá num... Uma invasão, não invasão alienígena, né? Mas uma inspecção. Nosso personagem é imune. E ele foi escolhido. Escolhido por uma voz, senhor. Uma invasão... Não! Uma invasão! Nada, uma invasão! Não, deixe-me te guiar, deixe-me te fazer ver. Se o grupo morre, perde tudo. Mas ele é bem interessante. A gente vai estar vendo ele quando eu terminar a intro aqui. Quem estiver assistindo aí o canal e quiser ajudar, é só meter um like e comentar, mano. Isso... Há milhares de anos. Milhares de ruas desoladas. Milhares de souls. Milhares de ruas desoladas. Um ciclo. Alguém tem que fazer isso parar. Beleza, então eu tenho uma invasão dessa... Dessa... Parada alienígena aí. Que consumiu milhões de almas em vários planetas. O que você sente? Espere, crescendo dentro dele. Não resiste. Acerte o nosso dono. Salve sua espécie antes de ter muito tarde. Caramba. Tadinho do cara, mano. A alma dele parada. Se embora. Todos devem ser integrados. Hum... Todos deverão ser integrados. Você não está só. Há outros. Escolher uma arma diferente. Ah, eu já estava com a doze, né? Hum... Vou continuar com a doze. A pistola não tem como escolher outra, né? Vambora. O jogo me obriga a escolher uma arma diferente? Ah, deixa eu escolher... Essa pacifier aqui. Vambora. Se eu segurar o R dá pra ver a arma. Olha que legal. E checa a arma. Maneira. Muitos jogos tem essa funcionalidade hoje em dia, né? Poder ficar olhando a arma. Detalhe que os desenvolvedores colocam no game. Reviva um camarada imune. Jogar granada de fumaça e... Reviva o nosso camarada. Vambora. Nossa, a fumaça foi longe, hein? Vambora. Vambora. A fumaça foi tão longe que eu tive que ir. Ah, meu Deus do céu. Ah, é flashbang. Nossa, o hit and fire dessa arma é muito ruim, hein? Não acerta nada. O que ele foi lá? Cadê o camarada? Foi pra onde? Oh! O cara foi pra onde, mano? O cara me ignorou? Punição. Porra, desgraçado. Cadê o cara que eu ressuscitei? Eita porra, mano. Ah! De novo aquela voz! O que é isso, mano? Isso é o que te espera. Isso é como tudo se endere. Nós não podemos dar-lhe uma espelha, mas damos-lhe uma espelha poderosa. Você é inocentável, sem deslizante em mim. A voz disse pra mim que eles não podem me dar nenhuma arma, mas que eles me deram um presente que foi a imunidade, né? Que porra é essa, mano? Virou Doom. Você tem que atirar na boca dele? Pedregulho! Nossa senhora! Vai, vai, vai! Carrega! Vamos usar minigran. Nossa! Que roubado, hein? Nossa, muito roubado esse especial, mano. Isso é o especial do personagem, né? Da personagem. Granada! Vou dar uma facada em você, vem aqui. Que roubado! Que roubado! Nossa, mano! É louco. Era um sonho. Beleza. Meio que dava a entender de que não era real, né? O lugar se desmaterializando não podia ser real. E esse cara aí com a touca do Bob Marley? Touca LGBT. Aí, tamo aqui, galera. Vamos ver os personagens operativos. Brisa. Seja firme, mantenha firme. Ah, é brasileira, olha. Ela fica invisível. Glass Mine, mina de vidro. Ah, ela cria os cristais, olha que legal. High Climb, ela sobe em parede. O especial dela é um rifle que dá dano em área. Isso é bem roubado. Caramba. Vamos ver... Mongoose. Mongoose. Se eu conheço você, você parece familiar. Ele joga uma granada Frag. Uma Smoke Granade, parecida com a que eu usei no começo. Tem regen... Tem regen acelerado. Ah, ele é bom em refusar explosivos. O especial dele lança a granada. Ever Eager, sempre vigilante. Zoria, que é suporte. Ela revive rápido. E full HP. Massa, gostei. Bom, eu vou estar jogando com a Strix mesmo. Follow my orders and you'll be fine. Wall Granade, Crystalline Granade, Exo Kick. Ela tem uma corrida mais rápida. Eu vou estar jogando com ela mesmo. Vamos estar fazendo expedição. E quando achar a partilha, eu volto. Beleza? Vambora. Aê, tamo aqui, galera. Já vamos logo selecionar nossos tricks. Deixar ninguém pegar. Tudo bem, pessoal. Essa zona de impacto tem que expandir rapidamente nos últimos meses. Não surpreendente, ela está recebendo muita atenção do Strapers. Agora, os Strapers podem actuar como uma espécie louca, mas você tem que lhe dar crédito. Eles são... ...methodicos. As suas técnicas e dados de tecnologia, provavelmente, vão vir em handy para o CPL e o Shellguard. Então, além da investigação de Crystalline, eu encorajo você de desligar as operações de Strapers. E pegar as tantas... ...tropias de eles como possível. Eu vou te dizer o que você procurar quando você chegar lá. Beleza, honey. Então, é uma caçada. A gente vai catando lutes. Ok, gente. Segue os pontos de navegamento e olhe para as samplas retribuídas. Alguns deles podem ser tomadas por força, mas outros... ...ão requerir uma abordagem mais estratégica. Vamos pegar a Sniper por um único motivo. Não tem outra Tier 2, né? E ela parece ser bem melhor. Eu vou te dizer, essas imunas são capazes, Bunch. A forma como se mantém contra o Crystalline, é quase como se tiverem fornecedor. Eles foram, no sentido. Uma coisa curiosa sobre o Paijin é que só começou a se manifestar depois do CPL. Então, você acha que os dois estão conectados de alguma forma? Ah, tem esses inimigos aqui, galera, com o peito... ...com o peito exposto. Gostei da Sniper, hein? Muito boa. Boa. Reloadando. Cova-me. Parece que tem outro cara de Sniper também. Essa Sniper é boa, mano. Aí, capturamos aqui. O que é que vai vir pra gente? Nossa, que faca ruim, mano. Vamos pegar uma pistola. Revolvão. Pra ir pra onde? Essa personagem tem uma habilidade de dar sprint, mano. Sou ruim de mira, hein, galera. Já aviso logo. Aqui o cara é ruim de mira aqui. Bora. Se eu errar muito tiro, eu peço perdão. Ah, tem um negócio de item lá. Então, como funcionam as expedições? A gente tem um tempo, tem contaminação lá em cima. A gente tem que catar esses Supply Drops. Pra ficar bem mais forte pra quando chegar na luta final. Morreu. Olha aí, maluco. O cara foi pro outro lado. O cara tá louco tão, galera. Boa, morreu tudo. Reloadando, gente. Vampiric Shot. Olha, nossos tiros restauram vida. Tiros com a sidearm, né? Com a pistola. Vou usar esse Vampiric Shot. Onde o cara tá indo, mano? Aí, recuperei o Vampiric Shot. Cadê o mapa, mano? Tem como ver o mapa? Pera, o M muta. Nossa. Eu mutei sem querer e desmutei. Pô, o gráfico é bonitinho, galera. Esse jogo, como eu tinha dito, é free to play. Quem quiser baixar ali na Steam. Ele tá em early access. Então, tem uns bugs. Até agora, eu não cheguei a ver muitos. Só umas travadinhas gráficas. Mas fora isso, não deu. E é um problema, não. Não se mexa com mim. Pistoleiro ganhou um achievement ali em cima. Esse negócio de ir na frente que esse cara fez foi loucura, hein? Quase morreu ele, coitado. Tem que ir por aqui por cima ou tem que ir por aqui? Vamos pra quê? Eu curto jogo assim, galera. Que tenha variedade. Ultimamente, tem sido difícil de jogar uns jogos. E só tem jogo ruim, mano. Vai procurar uns jogos que tu só acha merda, cara. Eu fico triste com isso, mano. Dá até tristeza. Tu vai procurar uns jogos que tu não acha um jogo bom. Contaminação tá chegando na metade. Não sei se a gente pode ficar aqui muito tempo. Ou se a gente tem que... Fazer o objetivo de uma vez. Ih, caralho. O que é isso? Nada aí, maluco. O que vocês tão fazendo aí? Nossa, dei muito dano aqui, mano. Ah, o negócio explodiu na minha bunda. Quero saber como é que fica aquela contaminação ali em cima. Se a gente vai se enterrar daqui a pouco. Supply drop aqui. Vamos subir aqui em cima e dar umas snipadas. Toma nas costas. Caramba, mano. Ainda bem que eu peguei aquela sniper. E aí? Nenhum tiro carrega ult. Vou pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui. Pra eu poder usar a minigun mais rápido. Ih, mano. Olha, ganhei um óptico novo pra arma. Nossa, o cara caiu no chão, mano. Eu não sei se esse grupo consegue fugir, não, galera. Extrair, não, galera. Sinceramente. Talvez a gente fracasse nessa primeira gameplay aqui. Mas pelo menos a gameplay tá bacana. Tá legal pra caralho. Ih, mano. Aqueles caras lá. Se esconde, galera. Se esconde. Olha o cara. Olha que louco. Esse cara é maluco, velho. Olha o que ele tá... Nossa, esse cara é muito doido, mano. Vai explodir, doido. Sai daí. A nave explodiu. E burrou os dois. Thunderfoot. Hum, não sei se eu pego a Thunderfoot. Cara, vou continuar com a Sniper. Eu quero te perguntar sobre a CPL, Matt. Uma história que eu ouvi na notícia. Falso. Passe de outro contexto. Eles me fizeram fazer isso. Fica a notícia, Karen. Então você não deram um barco de fogo de fogo. Oh, não. Nós definitivamente deram isso. Matthew, por que? Não, não fizemos isso no sentido. Não deram o signo de fogo de fogo de fogo de fogo. Olha se você está no ritmo. Tate, Dr. Sullivan's stolen strafe files referam a este tipo de specimen Grindr. Uma matriz de defesa que lua volátilas criaturas para sua maça e liberta um pulso defensivo. Ou como ele dizia, Grindr Mouth eats a bomber dog e faz um grande bobo. Invulnerável Minigun Fácil galera Que uma frase inesperada Você está fazendo ótimo, Shellguard Bomberdog na frente Team, você não pode deixar nenhum bomberdog chegar no grinder Esses blasts wreak havoc no nosso equipamento de sensor Tem uns bichinhos que ficam correndo até a esfera do meio Ah Take that Aí Morreu, morreu, morreu Caramba 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 E a gente pode extrair, mano Chega aqui Confira em mim Vamos Vou pegar essa doze aqui Como que faz pra extrair, mano Acho que eu vou extrair, galera Eu vou estar lá Vou voltar pra extrair, mano Não sei se a gente tem condições de terminar essa missão Ah, os caras voltaram pra continuar Vambora Então vamos fazer uns dois objetivos aqui, mano Se a gente perder não foi culpa minha, tá? Eu esperei extrair enquanto tava ganhando Se a gente perder isso aqui, não é minha culpa Tem um cara querendo pegar um supply em cima do mercado aqui E era um supply que tava escondido Só o cara de classe pode subir A gente não pode Aí, mano Caramba Jogou pra gente a caixa? Legal Ué, o que que deu aqui? O que que tem aqui? Ah, vambora Tem nada aqui Vamos descer Eu quero testar a escopeta agora Meu Deus do céu Morri Corre, corre Eu vou morrer de novo Era pra ter extraído, galera Era pra ter extraído Ó a ganância Olha a ganância Eu aviso, não aviso? Pois é, né? É a ganância A gente completou um objetivo Os caras querem ser gananciosos Saiu um grupo de três bichos ali Com skill em área Matou Eu depois matou o cara E o loucão ficou por último O cara que devia ser o médico Que só ficou fazendo merda Bom, é isso, galera Obrigado por terem assistido Quem assistiu, é claro Quem não assistiu Vai pra merda aí E quem assistiu Deixa aquele likezão E se inscreve, mano E comenta O que você achou do jogo Eu pretendo trazer mais gameplays desse jogo Beleza, então Falou Pra quem fica Em a pica